E aí, povo lindo! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Tá o mãe, tá o filho e os filhos estão aonde? Na melhor loja de game aqui de Fortaleza. Estúdio Games. Os meninos estão lá dentro pirando e eu vou tentar mostrar pra vocês esse lugar muito legal. Você que gosta de game, se você tiver aqui em Fortaleza, eu tenho certeza que vai adorar curtir essa loja. Então, já deixa aquele like e vem com a gente. Se liga no vídeo! Logo aqui na entrada da loja, a gente vê as crianças já aproveitando aqui. Tem diversos games muito maneiros. Vou tentar mostrar cada cantinho dessa loja incrível pra vocês. Aqui é o ícone do videogame, o Mário. Temos aqui as crianças que ficam, gente, as crianças viajam aqui. Olha só. O Pablo não sabe onde fica. O Paulo Thiago tá igual pintinho no lixo. Muito legal, gente. Eu já falei muito legal, acho que umas três vezes, né? O Saulinho tá aqui, ó. No carrinho. E bebê! Essas cadeiras games aqui, muito legais, ó. Com pedalzinho e tudo, ó. Criançadas, adultos amam aqui. Eles ficam viajando. E os nossos filhos também vão jogar. E o primeiro que vai jogar aqui é o Israel. Tá pirando na loja de games, hein, Israel? É isso aí! Olha ali o Israel com o pé no pedal, já com a mão no volante. E vai aqui arrasar no game, hein? Depois é... Você também, é? Aí depois é o Pablo e por último é o... Ai, o cantinho que eu achei muito legal, ó. Aqui tem várias cabines que tem, ó, sofazinhos. Ali o rack com a televisão. E cada um tá decorado de uma forma diferente. Muito bonitinho. Aqui, ó. Esse outro aqui, olha. Muito legal, né, gente? Aqui, ó. Mais um aqui. Tem dois jogando. E os pais vêm aqui, se divertem aqui com os filhos. Há pouco tempo tinha um pai jogando com o filho. E eles estavam amarradões. Olha aqui esses passinhos, gente. Que delícia. Vou mostrar aqui de frente. Ó. Aqui o rack, o sofazinho lá, a loja, né? E ficam aqui, ó. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Aqui, ó. Aqui tem um pai que trouxe o seu filho, né? Estão aqui, ó. Já há que tempo jogando. Aqui também, ó. Muito legal. E tem um lugarzinho lá em cima, gente. Subindo aqui a escada. Ó o Pablo ali com o Saulinho, o maridão aqui. Já fazendo as contas. Quanto que vai dar essa brincadeira. E eu vou subir aqui, tá? Pra mostrar pra vocês lá em cima. Então, gente, ó. Aqui é um lugar que tem várias mesinhas. Eu acredito que enquanto os filhos estão lá jogando, os pais podem vir aqui mexer no celular, mexer no computador. De repente, trabalhar. Enfim, eu acredito que deve ter várias funções nessa salinha. E do outro lado, ó. Do outro lado ali, ó. Muitos computadores, gente. Pra todo lado que se olha, tem computador game nesse lugar. Muito impressionante. Muito legal. Cara, essa loja é muito incrível. Quem é apaixonado por games, simplesmente vai pirar aqui nesse lugar, gente. Estúdio Games aqui em Fortaleza. Fica localizado no shopping Guatemala. Não tem como errar. Fica localizada no shopping. 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 O Israel já finalizou a partida dele E agora é a vez do Pablo Eu achava que era Tâmara, mas agora é a vez do Pablo Gente, esse aqui eu achei bem interessante Segundo a minha sobrinha falou Que parece que é um simulador de avião Olha que legal Tipo um painel de uma aeronave mesmo Caraca, muito legal, viu? Agora a vez da criança da turma, meu irmão O mais viciado em videogame Agora a vez do Elio Enquanto isso Eles vão fazer um tour, né? Vão passear por aí Estão se sentindo muito felizes Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Jira, jira, jira! Agora é a Tâmara que vai jogar na Tâmara. Estão aqui higienizando o brinquedo para o Papo poder usar. O Pão Chava agora vai começar a jogar no álcool virtual. Ali é o que ele está vendo e aqui é ele. Agora está o Israel aqui. Ali é o que ele está vendo. Olha o joguinho que tem que cortar as formas. Olha o Pabllo aí. Ele está jogando esse jogo aqui. O Pabllo. Acho que acabou. Galera, a gente está indo embora. Espero que vocês tenham gostado. O Pabllo se divertiu, né? Muito. Ali o pessoal lá na porta já esperando. Então quem estiver em Fortaleza vem aqui conhecer essa loja e se divertir. Eu sei que vocês vão gostar muito. Então um beijo e até o próximo vídeo. Jesus te ama. Tchau. Tchau.